Fala galera, beleza? Estamos aqui em Jacinto Minas Gerais, Vale do Jiquitonha Vou dar um rolezinho aqui e mostrar pra você um pouco da cidade Isso é o AGS Essa aí é a 310 Vamos aqui passando pelo centro O Banco do Brasil tá aqui O MT-03 ali também Hoje eu só vi nave aqui A praça é top aqui O que? é isso aí galera rolezinho Jacinto no Vale do Jiquichonha você que não é inscrito aí já chega se inscrevendo e deixando aquele like e ativar o sininho das notificação aqui é a cadeia se eu não me engano a balsa é pra cá é pra aqui mesmo galera olha tá lá do outro lado vou mostrar pra vocês aqui a piseira viu é isso aí família mostra a balsa a balsa tá lá do outro lado já tem um carro ali esperando tem um senhorzinho ali põe na arelha ela atravessa de hora em hora é mas esse aí família vou fazer um takezinho aqui pra outros aplicativos galera que já não me segue lá já chega seguindo a nós aí viu é isso aí galera é isso aí galera a balsa ali ó a balsa ali ó e aí 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 é isso aí galera eu paro o vídeo Obrigado.